Porque trabalhadores com direito ao PIS podem conferir os valores a partir de hoje. Vamos então já ao vivo abrir o nosso link, o mosto link do Balanço Geral, com a repórter Lisandra Oliveira, porque ela tem as informações sobre esse assunto pra gente. Lisandra, muito boa tarde. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos. Realmente um dinheirinho extra, quem é que não quer, hein? Então essa consulta pode ser feita em qualquer uma das agências da Caixa Econômica Federal, como essa que nós estamos aqui em frente ao Dr. João Colim, também pelo site da Caixa. Basta ter em mãos aí o número de CPF e também do NIS, número de inscrição social e ainda a data de nascimento. Tem direito a esse benefício as pessoas que trabalharam em empresa privada ou ainda quem foi servidor público. Atenção, hein? Nos períodos de 1971 e 4 de outubro de 1988. A gente lembra que esses requisitos são os mesmos pra quem também tem direito ao PASEP, que é um benefício semelhante, mas que é pago pelo Banco do Brasil. Apesar dessas consultas já estarem liberadas, o dinheiro mesmo a pessoa só vai poder retirar no mês que vem. No dia 8, pra quem é cliente de algum desses dois bancos, Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil, e pra quem não é correntista, então vai poder fazer esse saque entre 14 de agosto e 29 de setembro. E aí